Osasco, município do Rio Grande de São Paulo, estado de São Paulo, país Brasil, dia 13 de março de 2014. Estou aqui sobre o córrego Bissocaba, na Vila Manas Campos, na altura do número 324. Estou fazendo a coleta de dados para arquivo do córrego Bissocaba. Sou município que trabalha em causas ambientais em defesa do meu ambiente. O trabalho está mostrando para a população as questões ambientais da cidade de Osasco. A questão é a dispersão do córrego e o repovoamento de animais silvestres em suas margens. Interação ecológica devido à diminuição da agressão sofrida por esgoto há muitos anos. Esse córrego está incluído no projeto de expulsão do UGT. Estou fazendo o papel de cidadania para ter informado a população, como havia dito. Estou manifestando a lei federal do artigo 172 da política urbana, que garante o bem-estar da população. Artigo 172 e 173. Também lei federal. Lei 10.257, barra 2001, Estatuto da Cidade. Que prevê o crescimento com equilíbrio. Parágrafo único. Também no artigo 125 da lei federal, que trata os assuntos relacionados à União do Rio. A questão também é de estar expondo para a população o crescimento da cidade. E de estar cobrando junto ao poder público e as autoridades que sigam. Coloquem em efetividade as leis de proteção ambiental para que haja melhoria na qualidade de vida para a população. Estou próximo à rua Domingos ou Dia Filho. Estou próximo ao Mercado Samus Clube. Observação. Construção de conjunto de prédios comerciais. Mais à frente. Aqueles prédios mais à frente. Então, colher dados sobre a situação atual do córrego em termos de ligação de esgoto. Porque a gente não quer retrocesso. A gente quer que continue o processo de disposição do mesmo. Para manter a qualidade de vida da população. E para que o ecossistema volte ao equilíbrio. Observações feitas por mim. Que vários pássaros aí interagem no córrego. Estão retornando para o córrego. Mais à frente. Pegando do perímetro do viaduto Ignês Colino. Do bairro do Presidente Altino. Próximo ao posto da Guarda Municipal. Até a Foz. Interação de vários espécimes. Inclusive de réptil de médio porte. Conhecido popularmente como Tio. Observa-se que a diminuição no número de roedores. Vetores da leptospirose. A gente presume ou supõe que talvez seja pela presença do réptil. Agindo como agente saneador ambiental. Devido a ele ser um predador de mamífero. Como consta na literatura da espécie. Você pode estar pesquisando aí via Google. Então é para que se mantenha o equilíbrio ambiental para o bem da população. Eu vou em sentido aos prédios na qual estão sendo construídos. Para estar documentando essa situação aí. E para ver as questões de esgoto. Tendo em vista que a legislação atual aí. No artigo 118 da Constituição Paulista. O rio de escarte em qualquer tipo de esgoto aí. Doméstico ou industrial. Sem tratamento em qualquer curso de água, né? Aqui a gente já ponta uma ligação aí. Desgota. Aqui mais abaixo. Estou próximo aqui, ó. Galça de acesso pro Jaguarê e Viliara. A esse sentido aqui, ó. Né? É, Maracampos do outro lado. Estou na altura do número 324. Da Maracampos, né? Abaixo de mim, o Corrego Bissotaba. A gente percebe aí, nitidamente, a melhora na... Da água, pelo menos visualmente, né? Então, a gente... É bom a gente estar fazendo uma coleta de dados de ligação suposta. Ligação clandestina de esgoto aí. Para estar cobrando junto a Sabesp, que presta serviço, e também a CETESB, né? Para que tome previdências aí, para sanar esse problema, resolver. E também, através da efetividade das leis de proteção ambiental aí. Né? Vigentes na federação aqui. Posso citar o artigo 208 da Constituição Paulista, que proíbe descarte qualquer tipo de esgoto sem tratamento em qualquer corpo d'água. Também na lei 12.651, barra 2012, Lei Federal de Proteção Ambiental. Também na lei 9.000... Melhor, artigo 125 da Constituição Federal de Proteção Ambiental. O artigo 197 da Constituição Paulista, que trata de assuntos relacionados à preservação ambiental. Também no artigo 215, que trata de assuntos relacionados ao esgoto e a tratamento de esgoto da Constituição Paulista. Então, são todas essas leis aí que a população, ela tem o amparo, né? Em tese, né? Então, a gente observa esse esgoto, né? Aqui mais à frente a gente não observa nenhum esgoto. Mais à frente, alguns meses atrás, tinha uma... Tem, ou melhor, uma tubulação na qual havia descarrego de esgoto, né? E o problema, ele já foi resolvido. É, porque a gente não observa mais o descarte de esgoto nesse ponto. Principalmente aquele ponto ali, ó. Debaixo da... Daquele... Pequeno boulevard, mais à frente aqui, ó. Então, serve como arquivo aí. A gente vai estar acompanhando e cobrando junto às instituições públicas a efetividade da vida e proteção ambiental. Sou município de Osasco. Faço trabalhos ambientais em defesa do meio ambiente. Não tenho vínculo partidário, nem vínculo, por enquanto, com nenhuma ONG de proteção ambiental. Osasco, dia 13 de março de 2014. Arquivo. Corrego Bussocaba. Corrego Bussocaba. Corrego Bussocaba.